Oi gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Socorro Sanz Olha só a situação da minha irmã Espero que vocês assistam esse vídeo até o final Os meninos colocando uma piscina aqui no quintal Tá bom pessoal? E vamos para o vídeo Até lá Meu Deus, que trabalho pra ficar essa piscina É, porque se não fosse minha filha Gente, isso aqui é na casa da minha irmã Olha, olha Olha, eles estão na beiradinha ali Que perigo Deixa eu chamar a Marconde Ave Maria Vai pra ela aqui, né, em cima dessa lona, né Desse tapete Marconi, ela tem quatro litros, Marconi Doze e quinhentos Doze e quinhentos Doze e quinhentos foi nove e quinhentos Eita, meu Deus Ela vai ter que virar ela pra ficar ali dentro, né É assim aqui, aquelas desenhos Ela tá me fazendo Essa pessoa que dá pra aqui, hein O que é ela? Deu pra lá As câmeras, o desenho daqui tá pra cá, né É, simbora Vai chamar a sua mãe Dá pra ficar ali, que nem a Marconi Vai ter que virar O pai é aí O pai é aí O pai é aí O pai é só tá rindo na boa Dá trabalho, não é brincadeira não, viu É quanto litro, é quanto litro, ela? Eu não entendi se foi nove e quinhentos ou foi doze e quinhentos que ele falou Doze, né? É, porque ela é enorme Doze e quinhentos, parede Olha, gente, essa short branca é minha irmã A outra é a cunhada O de vermelho é cunhado É a dona da casa aqui Presta numa luta pra botar essa piscina por cima do muro ali pela casa da vizinha Mais logo não, mais no YouTube vai aparecer Eu vou mostrar o restinho da construção Porque quando eu mandar o vídeo, aí eu mando completo Olha aí, gente, eu também desço buraco É quanto litro esse menino, tu sabe? Dá nove quinhentos Nove quinhentos É isso aí, gente, tem nove litros e nove quinhentos Nossa, quanto trabalho Olha, é grande O muro tá mola de pronto Vocês ainda vão querer botar uma piscina, gente? Depois de uma trabalhada dessa? Que é, trabalho já nisso, hein? Olha, essa aqui é minha mãe, gente Você não foi a primeira não A dona Maria? Não, não, pra minha cabela Ai, senhor, quanto trabalho A de fato, esse foi ele Hoje, qual é a altura do quintal? Pra passar por cima Pois é, gente, vou encerrar Quem gostou do vídeo Curta, compartilha Deixa comentário Aí do sofrimento aí dos trabalhadores É isso aí É isso aí E aí E aí